A Secretaria Estadual de Educação realizou o terceiro webinário Formação em Comunicação do Pacto pela Aprendizagem Formação virtual, que é uma estratégia do Pacto pela Aprendizagem do governo do Maranhão em articulação com os municípios A formação já abordou o tema como organizar as redes sociais e agora tratou sobre como encontrar soluções criativas para a promoção da educação Na última formação, Márcia Porto, pedagoga e especialista em gestão escolar falou sobre soluções criativas no eixo educação infantil Ela compara crianças artistas e ela diz que tanto as crianças quanto aqueles adultos que persistem em deslocar a ordem estabelecida do mundo compartilham um pensamento similar no sentido de que ambos propõem simulacros ou fingem que uma coisa é outra coisa Artistas e crianças percebem o mundo e dão sentido a ele através de formas singulares Então, para a gente ir pensando um pouco nesse viés Do olhar das crianças e para o nosso, de adulto E o quanto isso pode apoiar nos processos criativos Então, a curiosidade, ela também nos aproxima dos processos criativos Então, muitas vezes, a gente está aqui num webinário, numa formação e as pessoas falam de termos, às vezes não dá conta porque um pouco tempo aqui é um webinário do palestrante discutir aquele conceito Então, a gente anota, a gente registra, às vezes é um livro, às vezes é uma sugestão E aí, a curiosidade, ela vai nos apoiar no nosso processo criativo Ela nos impulsiona a buscar A formação é realizada para comunicadores, articuladores pedagógicos municipais Técnicos das secretarias municipais de educação e articuladores pedagógicos regionais O publicitário Cauê Aguiá também destacou como os educadores podem usar a criatividade para melhorar a prática educacional Gente, nós nascemos criativos A gente tem a criatividade na nossa essência Principalmente quando somos crianças Então, a gente tem essa coisa da liberdade da criatividade muito aflorada Mas a gente precisa trabalhar isso de uma forma que isso não seja tolhido no nosso dia a dia Então, a gente nasce criativo A gente tem a capacidade imaginativa muito forte Mas isso ao longo do tempo No próximo slide a gente vai ver A gente tem vários não Então, assim, muito não Muito isso não vai dar certo Quando a gente começa a crescer A gente começa a ser colocado em caixinhas Em caixinhas que vão nos limitando ao que a gente pode ser Então, a gente hoje no Brasil tem uma grade curricular Que a gente tem um objetivo, uma formação E é isso diferente de outros lugares do mundo Mas, e aí a gente acaba que A gente acaba tendo alguns direcionamentos Durante a nossa infância Que vão nos podando, assim, de certa forma A nossa veia criativa Então